Parabéns Hoje é seu aniversário, parabéns Muitas felicidades, hoje é seu dia Que alegria vamos festejar Hoje a festa é sua, porque mais um ano O papai do céu te dá O bolo está na mesa, tudo está tão lindo Agora é só comemorar Parabéns, hoje é seu aniversário Parabéns, muitas felicidades Hoje é seu dia, que alegria vamos festejar Comigo, criança, vá! Parabéns, hoje é seu aniversário Parabéns, muitas felicidades Hoje é seu dia, que alegria vamos festejar Hoje a festa é sua, porque mais um ano O papai do céu te dá O bolo está na mesa, tudo está tão lindo Agora é só comemorar Parabéns, hoje é seu aniversário Parabéns, muitas felicidades Hoje é seu dia, que alegria vamos festejar Mais uma vez Parabéns, hoje é seu aniversário Parabéns, muitas felicidades Hoje é seu dia, que alegria vamos festejar Todo mundo assim agora Eô, eô, parabéns Chegou a hora de apagar a velhinha Eô, eô, parabéns Parabéns pra você Eô, 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 parabéns Música 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 Música